Fala galera, antes do vídeo da CRL Latam com várias dicas e coisas novas Você tem que saber que agora eu tô ao vivo lá no StreamCraft fazendo um torneio com os inscritos, com os seguidores da StreamCraft Então quer participar desse mega torneio muito top? Vai aqui na descrição, clica no link, vai pra lá, se inscreve lá porque lá vai ter torneio praticamente todo dia Torneio vai rolar daqui a pouquinho, então corre lá agora cara Vê o vídeo, vê as novidades e corre lá agora Tô te esperando, um abraço e fiquem com o vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Eu tô meio azul rapaziada, porque eu tô aqui direto do palco da CRL, isso mesmo Estamos aqui ó, ensaiando, olha que imagem escura que minha, meu Deus do céu, que loucura Mas é isso, vocês acham que a gente tá parado, tranquilão? Não, estamos ensaiando bastante e vai ter muita mudança E vocês vão curtir demais, ó, a luz vai mudando aqui pra gente Mas é isso, olha que loucura isso aqui cara Mas é isso, tem muitas mudanças pra vir aí também, então fiquem ligados Eu vou trazer um pouco aí dos bastidores, vamos entrar lá dentro, vamos ver o que vai rolar ali cara Meu amigo, tem muita mudança, então bora lá É isso rapaziada, muita mudança, rapaziada, tá mudando tudo aqui Olha isso aqui ó, Guzão e Artubi lá no fundo Muitas mudanças acontecendo pra deixar o show mais bonito, rapaziada A galera tá trabalhando bastante aqui ó O pessoal todo aqui, o Decão, e aí Decão? Tá melhor, não tá? Tranquilo né, é isso aí rapaziada, muitas mudanças A rapaziada trabalhando pesado aqui Olha isso aqui que louco também ó Ali a gente tem um cenário, aqui é um outro cenário É a mesma coisa, mas é um cenário diferente É mais ou menos isso O cenário dele está com esse fundo azul Lá do pessoal do BR, eles estão testando uma nova formação Com um cenário aí, com aquela Essa parede aqui ó, essa parede azul e vermelha Então tem muitas mudanças acontecendo Vocês estão vendo muitas coisas legais Aparecendo aqui, rapaziada Então, é isso mano, muitas mudanças boas Olha, luz ali aparecendo de novo E a galera tá trabalhando demais aqui pra deixar a Latam Muito top, rapaziada E agora a gente vai invadir o espaço dos espanhóis Isso mesmo, rapaziada Os espanhóis estão aqui Olha que caras bonitos lá atrás, ó Shelbyzinho ali ó Meus amigos Agora é vocês Putinhos 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 espanhóis aí Latino-americanos Ó, ó Só os caras chiques Shelby, Kabanu, Koji Sun E aí Koji? Oh, Amoni Amoni Amoni, Amoni E aí meus amigos O que vocês estão achando? Muito bom? Muito bom Muito bom E você como está? Muito bem, muito bem Muito bem É isso aí Mudanças galera Mudanças top demais É isso aí E aí Guzão, o que você está achando aí dos testes mano? Top demais Tá bacana? Agora vai Agora vai, meus amigos E aí Artubão? Ah, agora de canequinha nova né, moleque? Agora vai tudo Mesmo que não for, vai né? Meu amigo Essa canequinha aí vai comigo pra São Paulo, mano Você é louco Essa aí já roubei quando for embora, mano Você tá doido, mano É isso aí Estamos todos aqui testando Olha o tamanho da TV que os moleques estão testando, mano Meu amigo Que loucura é essa É isso aí Tamo junto, moleque É nóis Rapaziada Aí ó Rapaziada que faz o show acontecer aí, ó E aí, mano Tudo bem aí com vocês? Maravilha Cara sério aqui Aí sim É isso aí, Guzão Vamos que vamos Agora vai, moleque É nóis Agora vai, mano Aê E é isso Aqui no meu posicionamento já pra narrar Que eu finalizo o vídeo de hoje, mano Muito rapidinho aí Porque foi muito top Vocês viram aí muitas mudanças Algumas novidades Será que alguém viu? Será que alguém viu? E aí, Decau Tá curtindo Tô curtindo E aí, galera A mensagem principal desse vídeo Se inscreva no Deco do canal Muito bom É isso aí Jabá é tudo Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vamos ensaiar Porque aí o negócio tem que ficar bom Tem que ficar pronto Pra todo mundo curtir isso daí Então, rapaziada Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui É